O presidente do Clube Nacional de Rolândia, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, foi brutalmente assassinado. Um ex-jogador do time confessou o crime. José Danilson Alves de Oliveira tinha 58 anos. Casado, pai de duas filhas, era um homem bastante conhecido na região. Sargento aposentado e empresário, foi três vezes eleito vereador entre os anos de 2001 e 2012. Chegou a presidir a Câmara algumas vezes e foi vice-prefeito da cidade. José era conhecido também pelo seu envolvimento com o futebol na cidade. Ele presidia o Nacional Atlético Clube há pelo menos duas décadas. Durante a sua longa gestão, ele conseguiu fazer a equipe se destacar no campeonato estadual. E muitos jogadores passaram por aqui. Um deles seria o seu assassino. O autor confesso do crime é Vinícius Henrique Corsini da Silva, de 20 anos. Ele é ex-jogador do Nacional. De acordo com testemunhas, no fim da tarde, José Danilson saía aqui da empresa dele. Os funcionários também já tinham saído. O empresário foi surpreendido pelo ex-jogador, que teria vindo aqui de bicicleta. Ele atacou José com a faca, tentou fugir, atirou a faca em uma casa aqui do bairro, mas foi contido por populares nas proximidades. José Danilson foi transferido de Rolândia para o Hospital do Coração de Londrina, em estado grave, depois de levar cinco facadas. Os golpes atingiram regiões vitais e o empresário não resistiu. Menos de 24 horas após o assassinato, o delegado fez revelações graves. Segundo ele, duas linhas estão sendo investigadas na motivação do crime. Ou seja, a motivação foi que, de acordo com o autor, o José Danilson teria, ao menos em tese, flertado, ou seja, dado em cima da mãe do Vinícius. E isso gerou um sentimento muito negativo nele.